Música Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijei as crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijei as crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé A vida é de boa, não preciso de muito pra comprar o meu leão do dia O resto é só fé, só fé, só fé A vida é de boa, não preciso de muito pra comprar o meu leão do dia